Ele fala que um só Deus Ele mudará a sua vida Na cruz morrer, doou o seu sangue Só pra curar as suas feridas E o seu nome está aqui Só pra te amar e pra dizer Vai pro YouTube! Caramba, caramba, é um gravação Vai passar o outro A mãe dele está aqui E o meu amor Pode me levar Os sonhos além Amém! Vou me mostrar Um mundo melhor Amém! Que mudará Seu caminho Amém! 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 É isso aí, pastor! Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL